A gente rege no Pinho, semana que vem, começa o trabalho das perfuratrizes no interior? Isso, nós fizemos manutenção de algumas máquinas e na próxima semana em Calcaia, especificamente em Boqueirão do Araras, estaremos perfurando um poço para fazer uma forma de testar as máquinas. Logo em seguida estaremos adentrando no interior do estado para continuar com o nosso cronograma de perfuração de poço no estado do Cerá. Essa região de Calcaia é quilombola ou não? Isso, na região de quilombolas, na periferia de Calcaia, onde nós desde o início do mandato já tínhamos prometido perfurar um poço lá. É uma comunidade que não foi contemplada nem por cisterna nem por poço profundo e nós estaremos na próxima semana levando as máquinas e perfurando o poço da comunidade quilombola de Boqueirão do Araras. Isso é de um calendário de situações críticas no interior, é isso? Sim, na segunda-feira participaremos do comitê de combate aos efeitos da seca e da estiagem e levaremos novamente o cronograma de solicitações que já são mais de 220 pedidos de poço profundo em todo o interior do estado. Esse encontro é segunda-feira onde? Segunda-feira no Corpo de Bombeiros, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Teixeira, com participação da FUNASA, Prefeitos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, estaremos levando um cronograma de retorno à preparação de poços para ajudar o povo do Cearense.